Destemperou Nosso amor foi desamor Destemperou Perdição sal e desabou Num temporal Foi tanta dor, foi tanto mal Mal começou com o final Nosso amor foi desamor Foi tanto sem medo e tristeza que a gente cansou de se encantar Foi tanto sorriso sem gosto que a gente perdeu o paladar Quem dera se a gente pudesse botar nosso tempo e temperar O nosso amor com mais sabor sem sabor recomeçar Pois é, botar nosso tempo e temperar O nosso amor com mais sabor sem sabor recomeçar Destemperou Destemperou Perdição sal e desabou Num temporal O nosso amor com mais sabor Foi tão mal Logo começou com o final E o nosso amor foi desamor Foi tanto sem medo e tristeza que a gente cansou de se encantar Foi tanto sorriso sem gosto que a gente perdeu o paladar Quem dera se a gente pudesse botar nosso tempo e temperar O nosso amor com mais sabor sem sabor recomeçar Destemperou 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 Legenda Adriana Zanotto